São 6 horas e 55 minutos e você vai ver na edição de hoje Operação Policial prende golpista em Teofotone, documentos falsos e a tentativa de abrir uma conta em banco Na hora da dura, ele arrebeçou, ele apresentou um nome de outra pessoa para sair do flagrante No Vale do Aço, a polícia prendeu um homem apontado como suspeito de participar de um assassinato A vítima foi morta com um tiro no peito Ainda no Vale do Aço, 17 barras de maconha foram apreendidas pela polícia militar A droga estava no carro de um homem conhecido no meio policial Já já eu te conto esse caso, tá? Também no Vale do Aço, uma mulher morreu em um acidente de moto no perímetro urbano da BR-381 Tudo isso você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também pelo Facebook, facebook.com.br Ativeleche Transcrição e Legendas Pedro Negri